Cadê o saco assim, pra me identizar e me volou? Quando o volume dobra, me ouvindo o peito som Quando pula tudo é foda, quando traga o panelone Estourou o silicone, estourou o silicone Estourou o silicone, estourou o silicone Estourou o silicone, estourou o silicone Quando pula tudo é foda, quando traga o panelone Estourou o silicone, estourou o silicone Estourou o silicone, estourou o silicone